E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, estamos aqui de volta então com Modern Combat 5 E pessoal, gastei todo o meu dinheiro que eu tinha, mano, no último vídeo que eu postei vocês viram que eu tinha, sei lá, mais ou menos 3 mil de moedas ali pra poder gastar Gastei todo o dinheiro comprando caixas, mano, consegui aqui algumas armas também E eu vou usar aqui, pessoal, a classe pesado, porque, mano, eu liberei uma arma muito, muito boa, cara, mas é aquela questão Se eu errar o tiro, tem muita chance de eu morrer porque ele demora a atirar novamente Vamos lá então, pessoal, vou jogar aqui o modo de jogo livre para todos, vamos lá procurar uma partida Estamos aqui então, pessoal, iniciando, eu tô aqui num dos mapas que eu mais gosto de jogar E galera, se você apoia a série de Modern Combat, mano, deixa o seu like que é super importante pra eu trazer mais vídeos assim pro canal Então vamos lá jogando aqui, vamos ver se a gente já consegue matar o nosso primeiro adversário Modo livre para todos aqui é o modo onde você pode matar qualquer um que aparecer na sua frente Deixa eu voltar, deixa eu ver aqui por trás, vamos ver, beleza, tem bastante gente jogando Já tem gente me mirando, vamos correr Tem gente me mirando lá do outro lado, cara Ali, ó Boa Cara, isso aqui é ruim, você não consegue mirar direito, mano Beleza Matei, boa, com tiro na cabeça ainda, galera Vamos lá Boa Ah, o cara não ficou na reta Deixa eu trocar Beleza, chegou lá Acho que chegou, hein Droga, droga, carrega Que droga, mano Demorou pra caramba pra carregar E galera, vamos sair daqui Senão a gente vai acabar ficando encurralado, mano Beleza, tem um cara ali, ó Vai, recarrega, recarrega Eu vou morrer Nossa, tem gente vindo pra cá Beleza, matei aqui, ó Matei mais um, galera Vamos que vamos Tô jogando aqui direto do meu celular Ó o cara lá na frente, ó Ah, esse cara eu mato Boa O cara lá de trás matou Tem um cara aqui me mirando, pessoal Boa Ah, não acredito, mano Eu tirei bastante dano daquele cara ali Eu podia ter ganhado essa kill Mas vamos que vamos Bom, eu vou tentar trocar também, pessoal De classe aqui pra gente jogar Com outra arma também Pra não ficar somente aqui nessa 12, né Vamos lá, vamos lá Tem um cara aqui Beleza, ele passou correndo Vamos ver se a gente consegue matar ele Beleza, ele tá aqui, ó Beleza, matei Droga, droga Deixa eu me esconder, mano Tem um cara aqui, ó Ele tá mirado em mim Beleza, vamos dar a volta Deixa eu recarregar Boa Consegui recarregar aqui E vamos correr Deixa eu ver se tem alguém aqui Vindo por esse lado Ó, ok Não tem ninguém Vamos passar por dentro aqui dessa casa Pra gente já Pegar alguém aqui por trás, mano Boa Consegui matar aqui Tô com frag mais ou menos, né Vou considerar esse frag bom Ah, pensei que eu não ia acertar, mano Foi na cabeça certinho Então vamos que vamos, galera Vou considerar aí, como tava dizendo Esse frag bom Porque ultimamente eu tenho, mano Morrido muito fácil aqui nesse jogo Mas agora que eu tô com essa arma aqui, mano Ah, espero que isso não aconteça Com tanta facilidade Vamos lá correndo Eu sou muito ruim pra poder mirar Como vocês podem ver aí Eu tenho um pouquinho de dificuldade Mas com o tempo eu vou acertando Deixa eu jogar uma granada ali Beleza, não tem ninguém Tem ninguém aqui também Vamos voltar pra esse lado Acabou de passar um cara aqui, ó Errei Vou pegar ele aqui do outro lado Boa Cadê ele? Ele tá correndo pra caramba, mano Ah, mano Mentira, cara O bagulho entrou na minha frente Boa, consegui matar Ó, tem um cara vindo pra cá, mano Só que a gente tá carregando Eita Os caras tão me mirando, velho Os caras tão me mirando Pô, ele apareceu logo depois, cara O cara matou ele ali, mano Deixa eu voltar Deixa eu voltar Carrega, carrega Matei Boa Calma, calma Ah, mano Eu não acredito O cara tava lá do outro lado, velho Ele conseguiu me acertar ainda Parece que ele tava usando Metralhadora Ó, vamos lá A gente conseguiu matar bastante Pelo menos com essa arma E pra mim é uma das melhores armas Pelo menos por enquanto Porque eu não tenho outras armas Que tem bastante dano Pra poder tá usando Tiro na cabeça, velho Um tiro só Aqui tem passagem? Não Beleza Parece que o cara tava se escondendo ali Ah, quase que matei os dois, velho Ele não vai botar cara Tenho certeza Ele deu a volta Pera Deixa eu recarregar Enquanto ele tá ali Decidindo o que ele vai fazer Boa Parece que ele entrou Por aqui, ó Boa Um tiro só Vamos lá, galera Vamos passar por aqui Vamos que vamos A gente já matou bastante gente Parece que tem um cara aqui, ó Ele acha que eu não tava vendo não, cara O cara tava escondido ali Tudo camuflado, mano Falta apenas 50 segundos Malditos Esquivou, velho Vamos recarregar Ele vai aparecer aqui, ó Boa Vamos correr atrás dele Que droga, mano Acho que não foi Ele foi ele, cara Que matou Parece que ele varou Atrás dessa caixa, mano Mas beleza, galera Tá aqui Faltando 26 segundos E a gente não vai conseguir jogar Com outra arma Vou ter que escolher Outra arma depois Mas enfim Matamos pra caramba aqui Nessa partida Pelo menos Eu acho, né Deixa eu ver Se consigo matar Alguém só pra poder Encerrar Essa partida, galera Parece que eu não vou achar ninguém Ai, não, não, não Mano, eu sou muito ruim Pra eu poder mirar Mas enfim, galera Terminou aqui essa partida E vamos ver Olha lá Quanto que a gente conseguiu matar Vamos ver se aparece o frag Ficamos aqui em segundo lugar Com 12 Barra 4, mano Morremos 4 vezes Matamos 12 Matamos pra caramba Mas enfim, galera Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Se você quer mais vídeos De Modern Combat Aqui no canal Cara, se inscreva aí Dá o like pra ajudar Vou ficando por aqui, galera E até o próximo vídeo Fui